E olha só! Amanhã, 16 horas, com largada do calçadão da Praia Formosa, será realizada a primeira etapa do circuito de corridas da TV Atalaia. A tradicional corrida terá as distâncias de 2,5 km, 5 km e 10 km. Mas você sabe quais são os benefícios dessa prática? Nós vamos conferir uma matéria muito especial com ele, Lohan Lima, não é mesmo, Lohan? Lohan, chama o povo para assistir, meu amigo! É isso mesmo, minha amiga! A partir de agora, tem os benefícios da corrida! Simbora! Fazer uma corridinha, além de ser bom para o corpo, é bom para a mente. E o Você em Dia veio conhecer uma turma que não larga a mão dessa prática saudável. Eu estou falando de um clube de corrida que só cresce. Aliás, correr já é uma atividade física que caiu no gosto do povo. Prova disso é que quase 25% da população brasileira é adepta da corrida de rua, segundo a pesquisa por amostra de domicílios a PNAD de 2021. E olha, não é difícil passar no calçadão da 13 de julho e ver gente se exercitando. Os benefícios dessa prática são muitos, mas quem vai começar tem algumas dúvidas. Por isso, nós fomos bater um papo com quem entende do assunto. E quem vai falar mais sobre essa prática super saudável é a professora de Educação Física, Lívia Pires. É fácil correr? Correr é muito fácil. Eu digo que correr e coçar é só começar, né? Mas, lógico que todas as pessoas precisam se conhecer, conhecer a sua capacidade. E para isso, um professor de Educação Física vai te ajudar a entender seus limites, as suas dificuldades. Quando você tiver alguma dorzinha ali, vai te orientar, recuperar. E aí você vai começar a correr a cada 100 metros, 200 metros, 500 metros, até chegar nos primeiros 5 quilômetros. Eu acho que talvez a principal motivação é tirar a desculpa, né? Isso mesmo. Colocar o exercício físico, a corrida na sua rotina, né? Qual é o horário melhor para eu treinar? De manhã, fim de tarde, né? Isso para te ajudar nessa dificuldade, é importante que você tenha uma planilha de treinamento. Porque aí você vai se sentir estimulado a estar cumprindo aquele objetivo durante aquele dia. E se não deu hoje, aí vai amanhã, mas que durante os 7 dias da semana, você coloque as 3 sessões de treino para você. Lívia, agora uma atividade física como a corrida é essencial para o corpo e para a mente. Fala sobre essa importância. A corrida, ela nos ajuda, né? A enfrentar as nossas barreiras mentais. Todo mundo, eu falo, todo dia você tem um anjinho e um capetinho que fala assim, aí hoje não vai dar, aí estou doendo, estou sentindo dor, hoje eu comi pouco, aí hoje está frio, hoje está sol. Mas aí o anjinho fica assim, só mais 50 metros, só mais 100 metros e aí você consegue superar os seus limites. Para o corpo, é excelente para tudo. A corrida, eu falo que ela é remédio, ela é remédio para o seu bem-estar, sua qualidade de vida, sua saúde, para o seu sistema cardiovascular, para a melhora da sua imunidade. Então, são inúmeros benefícios. E para a mente também, né? Porque você também tanto se organiza e fica uma pessoa mais alegre. No dia do seu treino da corrida, aquele momento é um momento só seu. É um momento que você está ali no seu fim de tarde ou no seu amanhecer e que você consegue limpar todo o seu pensamento e enfrentar a sua rotina diária. E eu vejo que você tem vários alunos aqui com várias histórias, algumas inspiradoras, não? Nossa, são inúmeras histórias inspiradoras. A corrida, ela não tem idade. A gente tem gente aqui que começou a correr pela primeira vez, com 67 anos, e depois completou uma meia maratona aos 71 anos. Então, se a gente tiver um compromisso, eu falo que o compromisso não é com a sua treinadora. É com a gente mesmo, com os nossos limites, enfrentando o dia de cada vez, participando das corridas da Circuito TV Atalaia para se motivar. São três etapas, então hoje eu vou caminhando, a próxima eu vou tentar correr um pouquinho mais e a terceira eu vou completar correndo. Agora, para aquela pessoa, Lívia, que está assim igual a mim, vai começar, né? Vamos falar primeiro sobre roupa, tênis, isso é muito importante. Lógico que a princípio você não vai fazer um investimento muito grande, né? Então, a sua roupa mais leve, o seu tênis que o seu pé estiver mais acostumado, você começa com ele. Mas durante o processo, trocar uma camisa de algodão por uma camisa dry fit é ideal, porque ajuda na regulação da temperatura, no controle. Dry fit é essa fininha, né? Isso, é esse material mais fininho, porque quando a gente transpira, o próprio vento faz secar a camisa. O algodão, ele absorve, então pesa, o tecido pesa. Aí você também pode encontrar um tênis mais adequado, com mais amortecedor, né? Então, são inúmeros tênis para todos os bolsos, né? Porque também tem que entender o limite do quanto que você pode investir, né? Roupas mais leves, mais claras e de acordo com o tempo que vai passando, você vai fazendo o seu investimento, adquirindo os itens ideais. Enquanto a alimentação também, tem também recomendações? Tem, tem. A primeira delas é procurar um nutricionista. Se você gostou, se você está gostando de correr, se isso faz parte da sua rotina, procure um nutricionista, né? Porque ele vai fazer, de acordo com a sua individualidade, né? Os seus horários, sua rotina, a sua alimentação. Mas procurar também alimentações, assim, consumir um pouco de carboidrato, uma macaxeira, né? Uma tapioca antes do treino, evitar gorduras, assim, antes de treinar, é o ideal. Claro, está bem hidratado. Bem hidratado. Gente, não adianta falar assim, ah, eu vou 4 quilômetros, 5 quilômetros, é rapidinho, eu vou fazer você beber água? Não. A cada 2 quilômetros, a cada... Quando você sentir a necessidade de beber água, tome sua água durante o percurso. Mesmo que ele seja pequeno, de 2,5, tome sua hidratação tudo direitinho. Vamos falar, então, sobre limites, né? Tem uma galera que começa e já olha para alguém que está super avançado. Será que eu consigo chegar a 5 quilômetros? Será que eu consigo alcançar, ultrapassar, no caso, os 10 quilômetros? Fala um pouquinho sobre os limites. É muito importante, todo mundo que está começando a correr agora, entender que todo mundo que começou a correr, começou caminhando. Então, assim, começou caminhando, depois caminhando e correndo. Mas o que eu acho que a gente tem que trazer na nossa prática é valorizar aquilo que a gente conquistou. Então, valorizar o nosso treino feito, valorizar que você saiu da sua casa, do seu trabalho, colocou na sua rotina, conseguiu vir treinar. Eu falo, planilha verde sempre vai trazer um bom resultado lá na frente. Ah, e se o coleguinha treina para uma ultramaratona, a gente dá parabéns para ele. Se ele é maratonista, a gente dá parabéns para ele. E um dia, treinando direitinho a cada seis meses, um ano, a gente também chega lá. Ao ver os alunos da Lívia, dá para notar o quanto eles se sentem bem em praticar a corrida. Cada um com sua história, mas com algo em comum, o amor ao esporte. Afinal, correr faz bem para o corpo e para a mente. Tudo começou numa consulta, que eu fui no médico, fui ao médico, eu consultei com ele, ele passou alguns exames. Eu fiz o exame e no resultado ele me disse, olha, você está com um grau muito alto de gordura no seu fígado. Eu disse, aí o doutor, o que é que pode acontecer? Ele me explicou, aí eu disse, então agora eu vou começar a cuidar mais de mim, da minha saúde. E foi aí que eu comecei, eu mesmo, dizia que não tinha tempo, encontrei logo um tempo para fazer a minha atividade, comecei caminhando, devagarzinho, um mês mais ou menos caminhando, mudei a alimentação, mudei também. E aí depois entrei no clube de corrida, que aí o negócio andou, fluiu muito bem, bem mesmo. Melhor, mudei totalmente a minha vida, emagreci, você encontra no seu dia a dia prazer em fazer as coisas. Não existe preguiça, você tem mais vitalidade, a preguiça some, você é muito ativo, aí daí pra frente, mais de cinco anos já, cinco e poucos anos. E toda corrida é uma emoção diferente. Pra mim a palavra corrida é disciplina, e isso impacta em várias áreas, no trabalho, alimentação, então é um círculo vicioso de bem-estar, na verdade, e de sucesso, tanto profissional como pessoal. Eu comecei a correr inicialmente por estética pra perder peso, consegui, perdi 24 quilos correndo, mas trouxe uma série de benefícios em minha vida, tinha problema de coluna, parei de ter problema de coluna, né? Fora os benefícios que a corrida, o exercício em si traz, né? Você sabia que temos um nome da nossa música que também é corredor? O Igor Ativado. Esse grande talento fala o quanto a corrida transformou a sua vida. Então, comecei há pouco mais de dois anos na corrida, né? Tava com obesidade grau 3, e aí emagreci 25 quilos. Consegui correr a corrida São Cristóvão Baracajú, né? No ano passado, 24 quilômetros, não corria nem um quilômetro inteiro. E agora, por conta da invasão no tonozeiro que eu tive durante um show, tô voltando devagarzinho, e nessa vou fazer 5 quilômetros, e assim, a qualidade de vida é outra pra corrida. Indico demais, quem não corre, pode vir, que é show de bola. Guiados pelos pés, controlando a respiração. A corrida é um grande exemplo de como o esporte pode transformar a vida das pessoas. Se você tem esse desejo, nunca é tarde para começar. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde. Comece agora, pra daqui a um ano você já estar diferente. Comece agora, pra daqui a um ano você já estar diferente.